Se ele tivesse permanecido como juiz da 13ª Vara Criminal de Curitiba, ele teria chegado ao Supremo. Foi declarado suspeito que manteria diálogo com o Estado acusador, com o Ministério Público. Mas que juiz criminal não mantém diálogo com o promotor de justiça? Todos mantêm diálogo. Depois que o Supremo bate o martelo, você não tem a quem recorrer, não adianta fazer uma carta ao Santo Padre. O que não se pode antecipadamente é adentrar o campo da censura. Dizer, olha, isso pode ser veiculado, isso não pode ser veiculado, que se veicule. A sociedade brasileira não se conformou com o sepultamento da Lava Jato. Foi um equívoco a instauração desse inquérito e eu vou cometer uma inconfidência. Eu estava...